Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o meu querido amigo Tássio Mello, que é o superintendente da SMTT, ele só tem um problema. Às vezes eu quero convidá-lo para um programa, para ele atender um telefone, e é difícil, meu Deus do céu, como é difícil. Hoje ele me ligou de volta, putz, foi bom. Mas desde a semana retrasada é que eu estou tentando. Negócio difícil. E o fixo de lá não atende não, viu, da SMTT, tem o gabinete. Não atende não. O do gabinete cortamos todos por... Olha aí, foi contenção de despesas, só funcionam os telefones de emergência da SMTT. Não adianta nem perder tempo com o meu fixo lá do tribunal ligando para ele, porque não funciona. É, exato. Eu deixei uma pergunta no ar, foi em relação a quê? Uber. Ah, o que é que você... Qual é a tua filosofia a respeito de táxis da cidade e como é que você enxerga o famoso URB? O URB é da forma como ele está previsto hoje, ele é ilegal. Por quê? Porque constitucionalmente diz que é a concessão do município a questão do transporte público. Exatamente. E o transporte mesmo individual, como é o caso do... Do Uber. Do táxi, né, o carro de passeio. Ele obrigatoriamente tem que ser feito através de uma licitação pública para uma concessão. Inclusive existe a maneira como ele é pintado, tudo direitinho. Tem que ser licitado, uma série de... Tal qual foi a licitação do transporte público de ônibus. Muito bem. E não pode um aplicativo, né, vamos dizer, passar por cima da Constituição, passar por cima do Código de Trânsito, que diz que todos os veículos de aluguel tem que ser placa vermelha, não pode ser placa cinza. Então, além de uma infração de transporte, há infração de trânsito também. Na minha visão, ou se muda a Constituição e muda o Código de Trânsito para começar a recepcionar essas novas tecnologias, ou da forma como está, ela é inconstitucional e ilegal. Muito bem. Eu ouvi um galo cantar... Eu acho que eu estou dando isso em primeira mão. ouviu um galo cantar de que eles vão partir para uma proposição de tipo locação de automóvel com motorista. Também... Que é uma fórmula legal. É uma forma de se burlar... É, não. Evidentemente que é de se burlar. Se burlar o transporte. A Constituição. Exatamente, porque é o seguinte, qual é a diferença da locação para a diferença do transporte? A locação, quando ela é feita, ela é feita por período determinado. Perfeito. Né? Ela é feita mesmo que quando com o motorista, o principal, vamos dizer, o principal objeto dela é o objeto veículo, e não o serviço de se transportar. Sem dúvida alguma. Isso aí, mais uma vez, vai gerar uma série de argumentações jurídicas de todos os lados, mas, mesmo assim, ainda vejo como ilegal. É, eu, da minha parte, eu também vejo, eu não acho que seja uma coisa... Eu acho que o que tem que se fazer é melhorar o sistema de transporte. Olha, eu vou até dizer uma coisa, pode dar margem até à criminalidade. que o cidadão, que não é lá muito, né? Porque do jeito... Pega um carro, eu sou do Uber, não é, é um assaltante, te sequestra, faz alguma coisa. Exatamente, o Uber é uma empresa de fora do país que você não tem como entrar judicialmente contra... Ou não, exatamente. Ou não. Ele está partindo da boa fé, vamos dizer assim. Exatamente. E do mesmo jeito que se criou um aplicativo Uber, qualquer pessoa pode criar um aplicativo também, dar um outro nome e utilizar o mesmo artifício. Otácio Mello, superintendente da SMTT, qual é a política de tarifa de táxi aplicada hoje dentro do Estado de Alagoas? Do Estado, não. Dentro de Maceió, existe uma lei de 1992, que ela diz que o táxi, a tarifa do táxi, ela é reajustada anualmente, no mínimo, pelo que dê a caderneta de poupança. Como é uma lei que é anterior exatamente à inflação e tudo, geralmente a caderneta de poupança, ela dava acima da inflação e hoje em dia é o contrário. A caderneta ficou, a inflação subiu. É, é o contrário. É, e sempre tem uma discussão com o sindicato, com o fundo, passa pelo Conselho Municipal de Transportes, mas a base legal é esta lei municipal. Mas nunca é essa a medicação da tarifa? Geralmente é, geralmente fica na... Eu não concordo, eu estou com você quando você diz assim. Hoje a inflação é muito maior do que a caderneta de poupança. Então, por que eles têm que ser prejudicados? Eu não acho que eles têm que ser. Mas aconteceu esse ano isso daí. Desses três anos, o primeiro ano que deu a inflação acima da caderneta de poupança foi este ano de 2015. A data base deles era janeiro de 2016. A caderneta de poupança deu em torno de 9%. Zero, no total do ano. No total do ano. E a inflação do IPCA deu 10,67%. Perfeito. E a inflação, por exemplo, de combustível deu mais de 14%. Com certeza. Então, o que foi que nós fizemos? Em comum acordo com o Conselho Municipal de Transportes e com o sindicato, foi repassado o valor do IPCA. É o correto. Afinal de contas, ninguém pode viver tendo prejuízo. Exato, exatamente. Não podemos ser demagogos. É isso que eu estou dizendo. A planilha, nos dois primeiros anos, nós brigamos contra reajuste de tarifa. Por quê? Conseguimos aumentar uma quantidade de passageiros pagantes que supria. Claro. A partir do momento que nós vimos que se estabilizou o número de passageiros e que a inflação começou desenfreada, vamos dizer dessa forma, seria hipocrisia nossa dizer que não ia dar o reajuste e não ter mudanças todas que nós fizemos aqui no sistema de transporte de Maceió. Meu querido Tássio Melo, vamos falar de mobilidade dentro dessa cidade que não anda, pelo amor de Deus. Melhorou a faixa de ônibus azul? Melhorou. Eu, no princípio, era como? Eu achava que isso vai dar uma confusão danada. Acho que melhorou. Agora, em determinados momentos, em determinados horários, a confusão é grande, né? Ainda é grande. Toda cidade grande, né? Os horários de pico são complicados. Hoje, não tínhamos uma pesquisa, por exemplo, de origem e destino domiciliar desde 1978 aqui em Maceió. Perfeito. Você tem uma ideia do quanto estávamos defasados. Fizemos em 2014. Isso daí nos dá uma clareza de como é que o alagoano, o maceioense, ele está se deslocando dentro da nossa cidade. Quais os horários, quais as vias que eles passam, qual o cálculo, por exemplo, que pudemos fazer a questão da onda verde, entre outras coisas. E foi visto que Maceió, assim como as outras cidades grandes, já tem quatro horários de pico. Perfeito. Maceió tem um horário de pico logo cedo, começa de seis horas da manhã até umas oito e meia. Na verdade, às sete e meia, às oito e meia. É, isso aí é exatamente um horário que... É. Um outro horário de pico. Você tem perto de meio-dia, um outro perto das seis da noite. Isso. E um outro das nove horas da noite às onze, que é exatamente o pessoal saindo das faculdades. Como falou da UNIT aqui, como houve uma expansão aí das universidades, das faculdades. Muitas pessoas estão se deslocando nesse período. Já tem um quarto horário de pico, que também dá um grande congestionamento dentro da cidade. Quando a garçoleta de primeira eu beijo, né? A gente chama para dizer como vai, tudo bem? Tudo. Como está a nossa queridíssima Filé do Zezé? Está muito bem. Fala aqui. Está muito bem, obrigada. Olha, o homem que manda no trânsito é esse, viu? E é. Tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bom. Essa é a famosa Silvana. Prazer, prazer. Então eu posso ir lá no trânsito, porque eu moro lá no início da cidade. A UNI. Fala aqui, ó. Eu estou aqui o Gomes. Mas com a faixa azul, melhorou? Melhorou, melhorou muito, porque o percurso do ar era uma hora, duas horas, uma hora e meia, uma hora e quarenta, 90 minutos, em uma hora e vinte e está aqui já. Ótimo. Ok. Ah, então que bom. Valeu, meu anjo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Silvana. Tássio, eu te perguntava sobre o quê? Desculpe, porque eu interrompi o assunto. Não, tudo bem. É uma questão de mobilidade. Exato. Estava explicando os horários de pico. Exatamente. Isso acontece realmente, lógico, tem que acontecer. Agora eu te pergunto, a viabilidade, o prefeito falou muito nisso, não sei se ele, esse ano ele não consegue, a não ser que ele seja reeleito. Como é essa história do VLT? Ó, o VLT é um projeto do Ministério das Cidades, junto com o governo do estado e com a Maceió, a prefeitura, ela é anuente. Ela concorda com que o VLT venha para o Maceió. Ela concorda com o VLT no meio da Fernandes Lima? Concordo. No meio da Fernandes Lima? Essa, a questão de mobilidade é a melhor forma que poder... No meio? O transporte de massa, assim como a gente imaginava, que você diz que via que a faixa azul era um... no início, né? Podia ser um... Travar tudo. Aquele VLT ali, o melhor transporte de massa que nós temos é o transporte sobre trilhos. É o que consegue... Não, isso eu sei. Mas você vai botar um VLT na Fernandes Lima, no meio? A partir do momento que colocar o VLT, acaba a faixa azul. Acaba a faixa azul, já é alguma coisa. Tudo bem. Exato. Já é um BRT também, que é sobre pneus. Eu tenho 20 anos aqui, há 20 anos atrás eu tenho isso escrito em livros meus, em artigos escritos. Eu sempre defendi uma coisa, a partir da Praça Centenário até o aeroporto, no meio da Fernandes Lima, o monotrilho. Sempre defendi o monotrilho. Eu acho que o monotrilho seria... Aí não pode porque os ambientalistas não querem tirar as árvores. Espera aí. O progresso também tem que dar... O ambientalista tem que dar um espacinho para o progresso também. Porque o monotrilho, com as entradas, as paradas, não atrapalhava em nada o trânsito lateral das duas pistas. Agora, não temos dinheiro para fazer o monotrilho. Essa é uma das grandes questões igual ao VLT. Não é não. Eu, se fosse prefeito, já tinha ido buscar no Japão quem fizesse aqui e ficasse com a tarifa por 30 anos. É verdade. Isso aí é... PPP, concessão, tudo é o melhor. É a saída. É a saída. Para quem não tem dinheiro para infraestrutura, essa daí, sem dúvida... É o pedágio. Você fala em pedágio em Maceió, o nego sai correndo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Tá, senhor. Promete-se que nós não vamos ficar muito tempo sem conversar? Estou sempre à disposição, já. Promete mesmo? Sempre prometo. Não pode não, rapaz. Você tem assuntos muito importantes para o meu público que é formador de opinião. Sem dúvida. E que a gente não pode deixar muito tempo sem falar, não. Sem dúvida, sem dúvida. Estou sempre à disposição, geral. É um prazer. Não falamos nada, né? Começamos um ou dois assuntos em forma superficial. Não é? Ainda tinha tanta coisa para falar. Não deu tempo de tomar o segundo show. O segundo show. Obrigado por ter vindo. Sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar tirando as dúvidas aí. Isso é bom. Como falou, de um público qualificado, de um público formador de opinião. E essa daí é nossa obrigação como gestor público. Somos servidores públicos, né? Olha, e espalhe que quando o seu programa for para o ar, ele vai ao meio-dia e vai às sete e meia da noite e vai de madrugada no canal 25 da TV Mar, ele logo em seguida está no YouTube. Então espalhe e manda a turma ver pelo YouTube. Manda sim, manda sim, manda sim. Obrigado, meu amigo. Geraldo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. E quando ele que manda, manda dizer que quer, os encontros estão marcados. Até lá, gente. Obrigado, Fábio.